E aí ele vai afundar, ele vai boiar de neve. Lara é a professora de natação hoje. Bom dia, galerinha aqui, assiste o canal da Larinha. Tudo bem com vocês? Oi, tia. Oi? Mamãe, vem pra cá, eu tô dando aula pra ela. Tá, o que você vai ensinar agora? Agora eu quero fazer aquele lá, fica perto de mim pra não afogar também. Tá, eu tô aqui. Tá aqui, tá? Tô aqui, se precisar eu vou, porque ó, já tá na minha barriga e a água tá gelada. Tô sem coragem de entrar. Filha, se você precisar eu vou, pode ficar tranquila. Por que que eu não vou? Filha, se você precisar eu pulo. Pode fazer. Eu vou cair, amor. Não vai, amor. Vou sim. Não vai, se você cair também você bate o pé lá no chão e volta. Você já sabe fazer isso. Mas eu consigo bater o pé lá. Lógico que consegue. Solta a mão. Eu não consegui. Mas você tem que soltar a mão pra você conseguir, né? Solta a mão, vai lá em... Olha. Bateu? Não consegui. Ó, você tem que soltar as mãos. E aí você dá um pulinho assim, ó. E aí você vai lá embaixo. E quando chegar lá embaixo, você pisa firme e volta pra cima. Consegui. Dá um impulso e volta. Conseguiu? Consegui. Vai lá. Eu tô com medo. Ó lá, ó. Ela pesa, ó. Viu? Sim. Fez? Então tá bom. Eu vou fazer agora. Ou seja, ela já alcança. Ó lá. A Lara hoje é professora de natação. E ela vai ensinar tudo que ela tá aprendendo lá na escola dela. Certo, Larinha? Uhum. A gente tá... Vai lá. Meu Deus. Eu vou ter que ir mesmo? Vai. Pera aí. Deixa eu acostumar. Um, dois, três e... Eu vou, gente. Eu vou entrar pela primeira vez. Pala. Que gelada. Nem tá gelada. Não tá pra vocês que já estão aqui mais um tempão. Pra mim tá sim. Ah, mas quando a gente entra eu não pago. Vai. Vê que você precisa de mim. Já estou aqui dentro. Eu vou fazer. Estou aqui. Deixa aqui pra se eu for afogar. Tá bom. Ó lá, ó. Tartaruga. Tá vendo? E olha. Tudo bem? Lara. Você viu? Aham. Você viu ela fazendo a tartaruga? Vai, não vai. Faz de novo, Lara. Ela não viu. Ela só tá indo lá no fundo. Ó, é assim, ó. É assim. Tartaruga. Só vai fazer assim. Você vai se encolher assim na perna. Tudo bem? Aham. Você fez? Aham. Aham, tô olhando. Tô olhando. Ela fez? Acho que fez. Não, mas não. Vai. Vai de novo. Espera ela ganhar fôlego. Calma. Eu sei. E o Leandro tá fazendo o quê? O quê? Carrinho. Hã? Carrinho? Deixa eu ver. Soltou o carrinho agora. Eita, as duas já vieram nadando pra cá aqui rápidas. O que mais? Você vai ensinar pra ela? Ensina a estrela pra ela, Larinha. Mas a estrela tem que ser lá. Pode ser aqui também. Dá certo. Só vai gostar. Mas é mais rápido. Eita. É, mas ela precisa do fácil, né? Que ela tá aprendendo agora. Vai lá. Estrela. Estrelinha, brilha, brilha. Estrelinha, brilha, brilha. Tem que deitar de barriga pra baixo. E aí você abre as pernas e abre os braços. Tá bom? Muito bem. Vou tentar ter cinco, tá? Tá. Vai. Pronto. O que mais você vai ensinar pra ela? Agora a estrela do céu, né? É tipo aquele lá, tipo assim, tipo assim. Mas é assim. E eu não vou ensinar nada. Ó. Lian. Lian, vamos mostrar pro pessoal o que você aprendeu na sua aula de natação? Hum. Faz igual o papai. Papai, solta ele na beirinha pro pessoal ver como que ele fica já, sozinho. Tem que segurar. Segura. Mostra pro pessoal. Eita. Não, não vai querer. Tá brincando. Tá molhado aí dentro e agora. Como que esse carro vai andar molhado? Olha essas duas. E aí, o que vocês vão aprender agora? O que você vai ensinar, Lara? Nada. Tem mais nada? Já acabou. Já acabou? Já acabou. Vou tentar passar por. Olha só. O desafio agora é passar por debaixo do vidro. Peraí que eu te ajudo. Pera. Vou passar lá. É passar por debaixo desse vidro aqui, ó. Que vai dar lá na sauna. Aí, pra passar, tem que respirar fundo, enfiar a cabeça, mergulhar e levantar do outro lado. Ok? Mas eu não sei. Eu quero tentar de novo, mas eu não sei se eu vou conseguir. Se eu vou bater a cabeça, alguma coisa vai apertar. Quem que vai primeiro? Lara. Eu não consigo e eu não vou primeiro. A tia vai te segurar. Não, eu não vou, mamãe. Eu vou primeiro, então. Peraí. Aqui, ó. Ela já passou. Ela passou como? Passando, ué. Tô segurando. Tudo bem? Eu não vou conseguir, mamãe. Ela só segurou. Dá a mãozinha. Segurou? Pronto? Tô com medo. Ó, deixa eu te falar. Você vai... Vai lá primeiro? Olha lá, ela te dá a mão. Escuta o que eu vou te falar. Não consigo. Escuta o que eu vou te falar. Não consigo. Ela fez assim, ó. Ela segurou aqui. Segura aqui. Ela segurou aqui. Ela só abaixou e fez assim com a cabeça, ó. E já tava lá do outro lado. Abaixou e levantou. Vai lá. Mas eu não vou conseguir colocar a mão aqui. Eu vou te segurar. Eu tô te segurando, tá? Aê! Muito bem! Viu? Muito bom! Aqui dentro é a nossa sauna, gente. Oi! Eu não posso, né? Como que eu vou dar? Meu celular vai mergulhar dentro d'água? É, mas eu tenho medo de você deixar ele ficar caído aí. Ô, doida! Doida! Você quer que eu passe? Você quer que eu passe? Não, meu celular não. Não! Vem vocês pra cá. Vamos passar de volta. Vem, pessoal! Vem pra cá! Vem! Muito bom, Lara! Vai lá na beirinha. Agora que eu vou ajudar a Ione. Muito bem! Agora é a sua vez. Eu não tô querendo molhar meu cabelo, não, viu? Olha, olha, molha, molha! Ai, 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 ai! Meu celular passa ali por baixo. Você que tá querendo estragar meu celular, né? Mas, mamãe, seu celular é a prova d'água. Eu sei, mas não é pra ficar colocando toda hora também, né? Mas eu nunca tô colocando toda hora, né? Eu coloquei lá no hotel que a gente tava. Eu não quero passar por baixo do negócio. E agora? Elas estão presas? Como a gente vai fazer pra tirá-las de Laliã? Como que a gente vai fazer? Elas vão afogar lá. Socorro! Calma! Eu vou aí salvar vocês. Calma, calma! É o teatrinho da vez. Tô alegre! Quase que engolhado pelo Larissa. Não é difícil, né? Vem, vocês precisam se livrar dessa caverna de águas. Vem! Vamos fechar aquilo lá, né? Tô com medo daquele... Nossa, lá, pessoal. Será que dá pra ver? O que ele chama? Caixa de marimbombo. Não dá pra ver, não consigo ver nada do celular. Dessa senhora. Tia, a Lara tá pedindo pra você filmar ela. Tá filmando. Tá filmando, Lara! Consegui! Tá solta! Uhul! Agora é a vez do Giovanni me ensinar alguma coisa de natação. Ó, você vai botar os braços assim. Aham. Tá? Tá. Você vai mergulhar, você vai bater o pé, mantendo-se plana. Amassa pra você que eu tô no final. Mas eu tenho que ficar com a mão esticada assim e o pé? Ó, presta atenção. Tá. Vixi! Só o pé bate? Só o pé bate e você boia, porque seu pulmão faz você boiar. Vixi! Olha, mantando a mão assim, tá? Em cima da plana, sem afundar, sem botar pra cima. Só mantendo. Cabeça pra... Cabeça pra bater. Tá bom. Vai ficar assim, ó. Tá. Tá bom. Faz. Mais, mais reto. Tem que ficar reto. Tem que ficar reto. Isso. E bate o pé. Sem jogar água nem mim. Isso aí. Boiou? Você sentiu que tava boiando? Aham. E foi rápido, né? Porque eu nunca nadei assim. Eu girei assim, viu? Porque, na verdade, você tá nadando. Só que você não tá batendo o braço ainda. Você tá só fazendo... Você tem que treinar isso várias vezes pra se sentir equilibrada. Ó, o Giovanni ensina como sobreviver a um tsunami. Ele falou que a gente tem que tá aqui, ó. Boiando. Nossa. Você viu as ondas que tá dando aqui? Não, no tsunami você não vai conseguir boiar, não, porque você vai afundar. No tsunami não dá pra boiar, né? Não dá. Porque tem muita onda. Não, mas ele falou que se cair no mar, aí pra você não cansar... Fique... 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 Fique num cocô. Finge-se de cocô. Finge-se de cocô, assim. Aí o cocô fica boiando lá, sem fazer nada, tranquilo. Pode. Enquanto isso... As duas entrem e saem. Entre e frente e vai. Olha lá. Agora vocês ficam no raso até amanhã, sem sair do raso. Amanhã eu chamo vocês. Tá bom, que legal. Mas a gente não tá ligada ainda, não tá fumaça ainda. Ela fala que tem que cortar a gente de fumaça lá. Não tem nada de fumaça lá ainda. Batendo o braço. Batendo o braço. E foi esse o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá muito like. Se inscreve aqui no canal da Lara, porque ela tá rumo a um milhão. E ela quer muito fazer um milhão antes de dezembro, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!